Oi gente, tudo bem? Estamos aqui hoje com o cirurgião dentista Jean-Pierre, tudo bem? Tudo bom, Matheus? Tudo jóia? Bom, vou me apresentando, eu sou Jean-Pierre Doutron Benuch, sou formado pela Unifal em 1999, e desde então eu venho fazendo bastante cursos, como periodontia, implantodontia, e agora atualmente a harmonização facial, passando também pela área de estética. Jean, dentro dessas quantidades que você fez da odontologia, fala um pouco mais sobre a harmonização facial. Bom, a harmonização facial, ela veio como um complemento nos parâmetros estéticos da odontologia e da face. É bem discutível sobre a questão do dentista mexer na face, como aplicação de preenchedores, como a toxina botulínica, mas isso foi uma conquista da odontologia. Eu, por exemplo, já trabalhava com bastante coisa, estética, bastante cirurgias estéticas na área da periodontia, né? A estética gengival, como aquelas pessoas que têm aquele sorriso, muita gengiva, aí vamos diminuir um pouco, aparecer mais os dentes, né? A própria implantodontia também que eu fiz, principalmente pacientes que perdem os dentes. Como mais sobre a relação da estética e função na odontologia? Bom, por exemplo, na implantodontia, né? Nós conseguimos, assim, repor dentes e muito bem, com toda, devolver a função ao paciente, às vezes a perda onutária ou a perda total. Então, nós conseguimos devolver, repondo esses dentes, a função, função mastigatória e a estética do paciente. E, pessoal, finalizando um pouco mais aqui da nossa entrevista com o doutor Jean Guierre, doutor, muito obrigado por receber a gente aqui, fica à vontade de falar com o pessoal. Bom, e sinta-se convidados a conhecer o Estúdio D Odontologia Premium, que é um conceito diferente de uma história, um conceito estúdio, né? E estou localizado aqui na Travessa do Sr. João Pedro, número 92, na sala 704, em Passos, logo atrás da Igreja Matriz. Muito obrigado! Pessoal, vem conhecer um pouquinho, hein?